Você Jamais Saberá Querida A Falta Que Você Faz Em Mim Meu Coração Se Nega A Pensar Em Outro Alguém Ele Não Quer Que Eu Seja De Mais Ninguém Até O Fim Dos Meus Dias Eu Vou Ter Sempre Você Comigo Não Adianta Eu Querer Mentir E Por Onde Eu Andar Você Vai Estar E Nas Noites Eu Vou Te Sonhar Eu Vou Ter Sempre Você Em Mim Você Jamais Saberá Querida A Falta Que Você Faz Em Mim Meu Coração Se Nega A Pensar Em Outro Alguém Ele Não Quer Que Eu Seja De Mais Ninguém Até O Fim Até O Fim Dos Meus Dias Eu Vou Ter Sempre Você Comigo Não Adianta Eu Querer Mentir Não Adianta Eu Querer Mentir Eu Vou Ter Sempre Você Em Mim Eu Vou Ter Sempre Você Em Mim A Verdade Eu Querer Mentir Entristece o caminho Porque chora se tem a beleza do sol e da flor Porque chora a tarde sabendo que existe outro dia E alegria depois da tormenta é dia de sol Porque chora a tarde no rio salpicando seu leito Porque chora gritando ao vento angústias e dor É que a tarde já sabe que alguém carregou meu carinho Eu compreendo que também a tarde soluça de amor A tarde está chorando por você Porque assiste a solidão no meu caminho A tarde entristeceu junto comigo E eu preciso dessa tarde como abrigo A tarde está chorando por você Ela sabe que o amor partiu pra sempre Seus passos vão sumindo pela estrada E esta chuva faz a tarde tão molhada A tarde está chorando por você Porque assiste a solidão no meu caminho Porque assiste a solidão no meu caminho A tarde entristeceu junto comigo E eu preciso dessa tarde como abrigo A tarde está chorando por você A tarde está chorando por você Ela sabe que o amor partiu pra sempre Seus passos vão sumindo pela estrada E esta chuva partiu pra sempre E esta chuva faz a tarde tão molhada E esta chuva faz a tarde tão molhada A tarde está chorando por você Porque assiste a solidão no meu caminho A tarde está chorando por você A tarde está chorando por você A tarde está chorando por você Eu tanto ouvia Falar em ti Por isso hoje Por isso hoje estou aqui Eu sempre tive Eu sempre tive tudo o que eu quis Mas te confesso Não sou feliz Calça apertada de cinturão Eu me quero desani Toco guitarra Toco guitarra Faço canção Mas quando eu tento Me procurar Eu não consigo Me encontrar Escondo o rosto com as mãos E uma tristeza imensa me invade o coração Já, já não sou capaz de amar E a felicidade cansei de procurar Por isso venho buscar em ti O que eu não tenho, o que perdi Vestido em ouro, te imaginei E tão humilde, eu te encontrei Cabelos longos, iguais aos meus Tu és o Cristo, filho de Deus Tanta ternura em teu olhar Tua presença me faz chorar Eu erro os olhos para o céu E a luz do teu amor Me deixa tão feliz Se, se jamais acreditei Perdoa-me, Senhor Pois hoje eu te encontrei Ayин Lá, 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 lá Lá, 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 lá Qua lá, 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 lá transcriptão Cabe os longos, sigила Iguais aos meus Tu és o Cristo Filho de Deus Cabelos londos Iguais aos meus Tu és o Cristo Iguais aos meus Eu hoje estou tão triste Eu precisava tanto conversar com Deus Falar dos meus problemas Também lhe confessar Tantos segredos meus Saber da minha vida E perguntar por que ninguém me respondeu Se a felicidade existe realmente Ou é um sonho meu Meu Deus Não sei rezar Perdoe por favor Perdi meu tempo aprendendo a amar Alguém que nunca soube o que é o amor Eu sei que é impossível Mas eu queria tanto conversar com Deus Nessas horas tão tristes Só Deus me ajudaria A esquecer você Mas sei que estou errado Sou eu quem devo os meus problemas resolver Meu rosto está molhado Meu rosto está molhado De lágrimas cansadas De chorar por você De chorar por você Meu Deus Meu Deus Não sei rezar Perdoe por você Perdoe por favor Perdi meu tempo aprendendo a amar Alguém que nunca soube o que é o amor Perdoe por você Como vai você Eu preciso saber Da sua vida Peça alguém pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu E eu preciso de saber Como vai você Que já modificou A minha vida Razão da minha paz Tão dividida Nem sei se eu gosto mais de mim Ou de você Vem Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Vem Que o tempo O tempo pode afastar Nós dois Não deixe tanta vida Dá pra depois Eu só preciso saber Como vai você Como vai você Que já modificou A minha vida A minha vida Razão da minha paz Tão dividida Tão dividida Nem sei se eu gosto mais de mim Ou de você Ou de você Vem Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Tanto me fazer feliz Vem Vem Que o tempo O tempo pode afastar Nós dois Não deixe Não deixe tanta vida Como vai você Quero amanhecer Vem 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 X Sim, a vida inteira Você esperou um grande amor E de triste até chorou Sem esperança de encontrar alguém Fique sabendo que eu também Andei sozinho, andei E sem ter ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Sim, na sua estrada Não houve flor Foi só tristeza, enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Eu vou, eu vou conversar então Meu coração não quer mais existir E os meus olhos vermelhos E os cansados de chorar Querem sorrir Por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto Aqui eu vou Buscar o meu amor O meu amor O meu amor Eu, eu nunca tive alguém Eu, eu nunca tive alguém Agora vou Olhar você, meu bem Guarde o meu coração E nunca mais eu vou E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou ficar também tão só Dicionar os meus olhos vermelhos E nunca mais eu vou deixar você tão bom E nunca mais eu vou deixar você tão bom E nunca mais eu vou deixar você tão bom A CIDADE NO BRASIL Pois eu quero saber como vão ser as coisas por lá Eu preciso me ver em 1996 E dizer sim ou não aos processos de vida de lá Outro dia eu sonhei que estava numa nena gigante Era eu o mais raro objeto vendido em leilão Gargalhadas soavam por toda essa arena mercante E eu era um palhaço sem graça vendido em leilão E eu olhava tudo calado E eu levava fé nessa mão E eu ouvia os preços gritados E eu calava o meu coração E eu olhava tudo calado E eu levava fé nessa mão E eu ouvia os preços gritados E eu calava o meu coração Quem dá mais por um cara que ousou acreditar nos seus Quem dá mais por um homem que insiste na palavra Deus Quem dá mais por um louco que discorda do computador Quem dá mais por um velho ultrapassado Quem dá crê no amor Fui vendido afinal como tudo no grande mercado Mas meu medo acabou quando alguém me tocando falou Este povo um dia já foi por meu pai perdoado E eu também fui vendido pregado E nada mudou Quem dá mais por um cara que ousou acreditar nos seus Quem dá mais por um homem que insiste na palavra Deus Quem dá mais por um louco que discorda do computador Quem dá mais por um velho ultrapassado que ainda crê no amor Fui vendido afinal como tudo no grande mercado Mas meu medo acabou quando alguém me tocando falou Este povo um dia já foi por meu pai perdoado E eu também fui vendido pregado E nada mudou Quem dá mais por um cara que ousou acreditar nos seus Quem dá mais por um homem que insiste na palavra Deus Quem dá mais por um louco que discorda do computador Quem dá mais por um velho ultrapassado que ainda crê no amor Quem dá mais por um cara que ousou acreditar nos seus Quem dá mais por um homem que insiste na palavra Deus Quem dá mais por um homem que insiste na palavra Deus Quem dá mais por um homem que insiste na palavra Deus Quem dá mais por um homem que insiste na palavra Deus Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Reis e rainhas que esse mundo viu Todo o povo sempre dirigiu Caminhando em busca de uma luz Sob o símbolo de sua cruz E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ele era um rei, mas foi humilde o tempo inteiro Ele foi filho de carpinteiro E nasceu em uma manjedoura Não lançaria Ele foi um rei, não saiu jamais Muito longe de sua cidade Não cursou nenhuma faculdade Mas na vida ele foi doutor Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele revolucionou o mundo inteiro Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Desde os tempos de criança Você usava trança E eu gostava tanto, tanto de você Você esqueceu, eu lembro ainda Nossa vida era tão linda E eu gostava tanto, tanto de você Mas o tempo foi correndo Você foi me esquecendo O que era nosso Infelizmente terminou Seu amor ia morrendo E eu sozinho entristecendo Felicidade foi um sonho Que passou Menina de trança Menina de trança Não é mais criança Não quer me escutar O tempo passando E eu só chorando E eu só chorando Menina de trança Esqueceu de me amar Menina de trança Matou a esperança De um pobre rapaz O tempo tão lindo Ficou na lembrança Menina de trança Que falta me faz E eu só chorando E eu só chorando Menina de trança Não é mais criança Não quer me escutar O tempo passando E eu só chorando Menina de trança Esqueceu de me amar Menina de trança Matou a esperança De um pobre rapaz O tempo tão lindo Ficou na lembrança Menina de trança Que falta Me faz Me faz Eu te lembrei em mim Sempre no meu coração Sempre no meu coração Perto ou longe vai estar E ao ouvir essa canção Sei que de mim te lembrarás Sempre no meu coração Na alegria ou na dor Te direi nesta canção Que ainda é grande o meu amor Sempre no meu coração Os teus gestos guardarei E na minha solidão Quando rezar Te lembrarei E se a vida mesmo assim Me negar o Teu perdão Eu te levarei em mim Sempre no meu coração Sempre no meu coração Perto ou longe vai estar E ao ouvir essa canção Sei que de mim te lembrarás Sempre no meu coração Perto ou longe vai estar E ao ouvir essa canção Que ainda é grande o meu amor Te direi nesta canção Que ainda é grande o meu amor Sempre no meu coração Sempre no meu coração Os teus gestos guardarei Pela minha solidão Quando rezar Te lembrarei E se a vida mesmo assim Me negar o teu perdão Eu te levarei em mim Sempre no meu coração Eu te levarei em mim Sempre no meu coração Eu te levarei em mim Sempre no meu coração Eu te levarei em mim Eu te levarei em mim Um cara tão sentimental Quero a sessão de cinema das cinco Pra beijar a menina E levar a saudade na camisa Toda suja de batom Quero uma balada nova Falando de brotos Quero a sessão de cinema das cinco Pra beijar a menina E levar a saudade na camisa Toda suja de batom Quero a sessão de cinema das cinco Quero a sessão de cinema das cinco Todo bem que eu lhe fiz Mas você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Pá, 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 pá E eu já tenho um amor Melhor que o seu Eu nem quero lembrar Eu nem quero lembrar Que você existe Pá, 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 pá Quando penso em você Até fico triste Você um dia eu amei Você um dia eu amei Mas não sei porquê Pá, 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 pá Agora tem um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer Pá, 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 pá Pá, 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 pá Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer Eu nem quero lembrar o quanto eu lhe amei Pois assim eu me lembro do que eu passei Você não vai ter alguém melhor do que eu E eu já tenho amor melhor que o seu E eu já tenho amor melhor que o seu E eu já tenho amor melhor que o seu E eu já tenho amor melhor que o seu Que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer me acreditar Eu sou palhaço sem querer Vejam só Que coisa incrível o meu coração Todo pintado e nesta solidão Espera a hora de sonhar Ah, o mundo sempre foi Um circo sem igual Onde todos representam bem ou mal Onde a farsa de um palhaço é natural Ah, no palco da ilusão Pintei meu coração Entreguei, entreguei amor e sonho Sem saber Que o palhaço pinta o rosto pra viver Vejam só E há quem diga que o palhaço é No grande cerco apenas o ladrão Do coração de uma mulher Ah, o mundo sempre foi Um circo sem igual Onde todos, todos representam bem ou mal Onde a farsa de um palhaço Onde a farsa de um palhaço é natural Ah, no palco da ilusão Pintei meu coração Entreguei amor e sonho E há quem diga que o palhaço é No grande cerco apenas o ladrão A farsa de um palhaço é natural No grande cerco apenas o ladrão Do coração de uma mulher Onde a farsa de um palhaço é natural Onde a farsa de um palhaço é natural Onde a farsa de um palhaço é natural Amanda Vencido em meu castigo Eu trago a paz comigo De volta pra ficar Amanda Recolhe meus pedaços Me acolhe nos teus braços Toma espaço dessa dor E o teu lugar Amanda Perdi pela viagem As forças e a coragem A imagem do que eu sou E o que eu sou O que escondeu A única verdade O que perdeu A última metade Amanda O que partiu E desertou Te amando Te amando Te amando Te amando Vou esquecer A inútil liberdade Que eu sonhei ver Nas luzes da cidade Amanda Vou te enfeitar De tanto amor De tanto amor O que eu sou Te amando You've gotta think O que eu sou O que escondeu O que escondeu sit A única verdade O que perdeu O que escondeu O que escondeu E dizer tô Te amando, te amando Vou esquecer A inútil liberdade que eu sonhei ver Nas luzes da cidade Amanda, vou te enfeitar Te amando Namorada Céu da minha estrada Meu motivo E derradeiro abrigo Meu infinito Sonho colorido Teu carinho Meu paraíso Perdido Namorada Luz da madrugada Alvorada Resonha a dimensão da vida Linda Primavera de um amor Teu sorriso Acalanto de uma flor Namorada Todo meu amor Namorada Namorada Céu da minha estrada Meu motivo E derradeiro abrigo Meu infinito Sonho colorido Primavera de um amor Teu carinho Meu paraíso Perdido Namorada Céu da minha estrada Luz da madrugada Terradeiro abrigo Alvorada Sonho colorido E sonho a dimensão da vida Linda Primavera de um amor Teu sorriso Acalanto de uma flor Namorada Todo meu amor Namorada Céu da minha estrada Luz da madrugada Derradeiro abrigo Alvorada Sonho colorido E sonho a dimensão da vida Linda Primavera de um amor Teu sorriso Acalanto de uma flor Namorada Todo meu amor Todo meu amor Namorada Namorada Primavera de um amor overce E você, já não se lembra mais, das boas coisas que eu fiz pra nós. Eu só não fiz o que não fui capaz, pra que tentar fazer, se eu já perdi você. Se você, não conseguiu ficar, não adianta se fazer sofrer, melhor será você me esquecer. Não se preocupe, eu já nem sei chorar. Não consigo me entender, se eu fiz você sofrer. Compreenda, eu morri também, só o tempo vai dizer, se alguém se arrepender. Ninguém vai chorar por ninguém, ninguém vai chorar por ninguém. E você, já não se lembra mais, das boas coisas que eu fiz pra nós. Eu só não fiz o que não fui capaz, pra que tentar fazer, se eu já perdi você. Se você, não conseguiu ficar, não adianta se fazer sofrer. Melhor será você me esquecer. Não se preocupe, eu já nem sei chorar. Não consigo me entender, se eu fiz você sofrer. Compreenda, eu morri também, só o tempo vai dizer, se alguém se arrepender. Ninguém vai chorar por ninguém, ninguém vai chorar por ninguém. Ninguém vai chorar por ninguém, ninguém vai chorar por ninguém. Ninguém vai chorar por ninguém Sanguele Graças a Deus Na noite em que você Me disse adeus Falando sem olhar Nos olhos meus No calor do corpo seu Vivi O último momento meu Ali Mistura de prazer E dor Senti Um gosto seu Ficou Não esqueci Quando penso em você Revivo grandes emoções Lembra-se De momentos bons Antigas Pelos olhos Na noite em que você Me disse adeus Falando sem olhar Nos olhos meus No calor do corpo seu No calor do corpo seu Vivi O último momento meu Me disse adeus Mistura de prazer Revivo grandes emoções Revivo grandes emoções Antigas Antigas Ilusões Antigas Ilusões De assis qu De reú Lorenat Iluso E E Quem E E E E E Ice E E E E Nanj A shadow of your smile When you are born Não pode ser uma saudade assim Maior que o amor Não pode haver tanta tristeza em mim Matando este amor Eu quero voltar de novo Preciso viver Eu não sei te esquecer E agora eu vou me esconder Nos teus braços E quero dizer O quanto eu andei Até me assustei Sem você eu chorei Sem você, meu amor Vou viver nos teus braços Vou seguir os teus passos Nunca mais vou embora Não pode ser uma saudade assim Maior que o amor Maior que o amor Não pode haver tanta tristeza em mim Matando este amor Eu quero voltar de novo Preciso viver Eu não sei te esquecer Eu não sei te esquecer E agora eu vou me esconder Nos teus braços E quero dizer Do quanto eu andei Do quanto eu andei Do quanto eu andei Até ele assustei Sem você eu chorei Sem você, meu amor Eu vou viver nos teus braços Eu vou seguir os teus passos E nunca mais vou embora Eu não Eu não sei teus planes Eu não sei teus Eu não sei teus Se a gente se chama Eu não sei teus Eu não sei teus Eu não sei teus Você pediu e eu já vou daqui Nem espero pra dizer adeus Escondendo sempre os olhos meus Chorando eu vou Tentei lhe falar, você nem ligou Eu nunca consegui lhe explicar Por que você não quis me ouvir falar E deixo todo meu amor aqui Jamais eu direi Que me arrependi pelo amor que eu deixar Mas da saudade eu tenho medo Você não sabe, eu vou contar Todo segredo, esses caminhos eu conheço Andar sozinho eu não mereço E você há de entender A gente tem que ter alguém pra viver Se você quer eu vou embora Mas também sei que não demora Você é a criança e vai chorar Só então vai compreender Que muito amor eu dei E eu quero ver Você lamentando meu nome chamar E quando um dia isso acontecer De você querer voltar pra mim O meu perdão eu vou saber lhe dar E jamais eu direi Que um dia você conseguiu me magoar Se você quer eu vou embora Vou embora Mas também sei que não demora Você é criança e vai chorar Só então vai compreender Que muito amor eu dei E eu quero ver Você lamentando meu nome chama Quando amanheceu Seu corpo frágil finalmente descansou Eu olhei você E uma lágrima contente Despontou Ah, meu grande bem Neste silêncio eu gostaria De dizer Muito obrigado por estar Tão perto assim Eu sem você Não saberia ser de mim Felicidade É verdade Você existe Felicidade Em minhas mãos Vem, vem, vem Felicidade Pode entrar A casa é sua Felicidade Por favor E chegou o sol Pela janela Pela janela Iluminou o corpo seu Coisas da manhã E o sol secou O doce sal do seu suor O doce sal do seu suor Ah, meu grande bem Felicidade O quarto inteiro É só presença de você No amar rodado Lençol branco Nosso amor E pelo chão Felicidade As roupas Todas de nós dois Felicidade É verdade Felicidade Você existe Felicidade Felicidade Em minhas mãos Vem, vem, vem Felicidade Felicidade Pode entrar A casa é sua Felicidade Por favor Morre aqui Felicidade 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 Em minhas mãos Vem, vem, vem Felicidade 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 Felicidade